Olá! Tudo bem com você? Quer ser um franqueado? Conheça a micro franquia Serviços ao Micro Empresário. São diversos serviços no qual iremos te treinar e assessorar. Nossos serviços, temos prêmios e referência no mercado. Como você irá atuar? Fazendo cadastros, trabalhando em casa ou na rua no horário que quiser, como é onde quiser. Ganhando pela abertura, alteração, declaração e baixa de microempresa. Terá site próprio e ganhe passivamente e limitadamente. Fature de R$ 2.050.000. Entre em contato conosco e venha fazer sucesso com a gente!